E aí mulher, bota o cu na reta, na reta porra Vou te comer, vou te bloquear, pra você não incomodar Vou te comer, vou te bloquear, pra você não perturbar Se for um pente, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pente, já é, se for romance eu meto o pé Não quero me amarrar, nem ser guiado por mulher Não quero me amarrar, eu vou viver no cabaraz Se for um pente, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pente, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pente, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pente, já é, se for romance eu meto o pé Chutei o balde nessa porra, não quero mais namorar É só ficar, sem se apegar Chutei o balde nessa porra, não quero mais namorar É só ficar, sem se apegar A vida de solteira é muito boa A vida de solteira é muito boa Boa, sem dar satisfações, hoje eu vou pro bailão Sem dar satisfações, hoje eu vou madrugar E o baile tá lotado, eu vou ficar pra lá e pra cá Baile tá lotado, eu vou ficar pra lá e pra cá Não quero me amarrar, nem ser guiado por mulher Não quero me amarrar, eu vou viver no cabaré Se for um pet, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pet, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pet, já é, se for romance eu meto o pé Se for um pet, já é, se for romance eu meto o pé E aí mulher, bota o cu na reta Na reta porra O DJ Medina Joga o cu com Medina E aí é o brabo, porra Solta uma olada Solta uma olada Ai, ai, ai Sacamos, sacamos, tê na batalhe Ai, 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 ai Sacamos, sacamos, tê na batalhe Ai, ai Sacamos, tê na batalhe A CIDADE NO BRASIL